No dia 4 de julho, eu me neguei a sair da minha hunt e dar espaço para um membro da guild dominante. Desse dia em diante, os membros da guild Riot Oz começaram a me perseguir. Desse dia em diante, os membros da guild. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 o seu interesse, não se esquece também do seu like até o próximo vídeo e valeu